Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames E hoje, caramba, finalmente vamos jogar Assassin's Creed Valhalla Pela primeira vez em sua versão completíssima aqui no canal, pessoal Isso graças à equipe da Ubisoft Brasil, que nos cedeu em antecipado uma chave do jogo Pra podermos gravar, né? Produzir o nosso conteúdo tranquilo, com calma, sem correria Então, muito obrigado, Ubisoft Brasil, por essa confiança e também oportunidade Galera, é claro que todos nós estamos loucos, né? Pra conhecer o game, conhecer o lado nórdico da franquia E por isso eu não vou falar muita coisa, só vou pedir pra vocês que deixem aqui o like Se acomodem aí onde vocês estão, porque o negócio vai ser louco! Bora lá conhecer, finalmente, Eivor e sua turma Mas, ó, antes de qualquer coisa, é importante deixar claro pra vocês, pessoal Que esse vídeo, ele está sendo gravado, né? É bem antes do lançamento oficial Então, aqui, nessa versão que eu estou usando O game, ele está com legendas, né? Está todo localizado em PTBR No HUD Mas não na linguagem, tá bom? Então, nós vamos começar o nosso gameplay Em inglês, beleza? Porque é o único Arquivo de áudio que nós temos Agora, nesse momento, disponível Mas fiquem tranquilos Que o restante do conteúdo será todo Localizado em PTBR Inclusive, dia 10, quando vocês começarem a jogar Já vai estar incluso também A localização Brazuca, beleza? Então, bora lá Sem mais delongas Bem-vindos a Assassin's Creed Valhalla Silence, you children of gods And heed my tale of time's beginning All was dark There was no sand There was no sea No earth No sky No grass Caramba, mano Estou arrepiado, cara Que louco Till fire met ice In the gasping void And from this scream Came the giant Ymir First of all beings Proud Ymir Cruelly killed Yet from whose bones And blood And brains The world was made The world you walk And war Apart Eivor Galera, eu sabia Eu sabia A gente falou em vídeos aqui no canal Foi ou não foi? Que nós íamos jogar, né? Provavelmente nós iríamos jogar Com um Eivor pequenininho E entender a sua história, caras Olha aí Mano, e tá muito bonito Caramba, tá muito bonito E aí, mano? E aí? Quem vai falar agora Que esse game Era aquele Com as expressões Todas zoadas Que a gente viu Lá no início do ano, né? Caramba, velho Bora, 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 bora Beleza A galera comemorando No grande salão Olha o fundo Todo fosco Aquele efeito de foto, né, mano? Ai, caras Ó, e já vou avisando Quem não é acostumado A acompanhar vídeos comigo Se acostume Porque eu presto atenção Em tudo, cara Em tudo E vou comentando mesmo Bora, 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 bora Oh, there you are My little drinker Go So, you see our king Yes, good Come over Did you find the ring? Yes Now Now for our little plan And you see us talking Inquired as a little house And surprise him With our gift And you hold it out Like this And look him in the eyes And you say Steerbjörn the king May our clans be forever Bonded In friendship And in love Think you can do that for me? Yes Good É o Eivor Menina Aqui, né E esse é o pai dela Eu acho É sim Se tá no jogo Nós vai usar Vamos lançar Legal, legal, legal Nossa, galera Tá muito legal Tá muito legal Sombreamento Não tá mais o personagem Com aquele olho morto Saca Ó, Seagr Novinho I'll find you something I can't I have a temple For your father Oh, what a piece That must be worth Two sturdy long chips Give it here I'll pass it on My father asked me Seagr Suit yourself If you're not getting any mead Valka Sader Works through my hammer When you speak with the king Hold it up to the light Show him Define details See there I etched his name in rooms On the autoband You'll show him You are just like your father Little besan Gunnar Skull to you Skull You see She agrees Legal Brincar Brincar So, you have the ring? Good This was worn by your grandfather In a battle on the northern way Mother Yes Can we show us to get the canstones He sat yesterday? That's a good idea We'll do that in the morning First light Now go You have a gift to deliver Evo, wait Skull to Stubbiel The true king of Brincar The true king of Brugafolga Tonight We all made the news Go Evo, Evo Evo May our clans be forever bonded In friendship and love Thank you, Evo Now and forever I am pledged to you Hearken well in the hall of kings An ocean steed My words gain wings Oh, thence me Our forth will bring To an opal deast That others sing The brave men slain Valcadia wakes Rewards for strain To our huddle takes And horns resound From the mighty whore For those who fight For those who fight For those who fight Are under attack Eita bigorna Ready yourself, men Ah Come on, Rester Go Not you, Evo Not just yet Beleza Tá certo Fica aí Cara, que clima gostoso, né Viggins Nada é verdade Até que ela seja Separada Da branca de Yggdrasil Caramba Não, mulher Bikin Nananananana Olha isso, velho Que louco É mais da hora Que os caras E aí Vai Nãe Stop Please Ride Go Ah! Ahahahah! Cara, olha aí, mano! Covê! Mostra-se! Tá boa! Cigar! Cigar! Apenas! Oh, eu vou! Cigar, Duvalho! Cigar! Cigar! Pek a pere! Ok, percete aqui! Agora é o meu turno para oferecer você, Slytherin! Apenas o seu destino, morrer um cagado aqui antes do seu povo! E eu vou espalhar o resto! Fale, meu amor! Não escute! Se eu dou minha vida, você espalhar o meu clã! Você tem a minha palavra! Não! Não, Varen! Não, Varen! Pega o seu exeiro! Não! Ai! Mano, era óbvio! Caramba, que começo, meu! Que começo! Não! 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 Pego! Não! 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 Tenta! O que é isso? Caramba, caramba! Mano! O que é isso? 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 Os dois são canônicos. Se a resposta está aqui, é isso que eu vou escolher, meu. E até aconselho vocês a fazer o mesmo. Estamos seguindo o que o Darby comentou. Então, bora lá! O que é isso? O que é isso? Cara, é o maluco que matou os pais dela. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o arado. O arma de um cavalo. Um cavalo de escorreiro. O que é isso? O que é isso? O que eu acho que você vaiviewar me à morte. A futebol para o fim ser glorioso. Isso eu não vou permitir. O que é isso? O que você vive em uma década final? Em um cavalo. O que é isso? Como um cavalo de escorreiro. O que é isso? Ava Wolf kissed us no more! That name is dead to this world! You will be worth your weight in silver. To the ship! You move, and I take your eyes, you hear me? What is that? 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 Chut, we will skin you alive! You will never, never leave this! Chupa malaca! No fees for you soon, my crew is in danger! You must be my eyes! What is that? What is that? What is that? That's the beginning of the game! So, okay. We discovered who were the parents of Avor. Apparently, Avor feminina deve ser o real... Quem existiu, de verdade? Porque começamos com ela, mas não sei. A gente vai descobrir isso ao longo do jogo. Ela foi atrás. Mas, pelo jeito, como o cara falou ali, o Kyovt, Kyovt, sei lá. Ela tá perseguindo ele há vários anos, né? Ele falou ali de 17 invernos. E deu ruim. Mas agora ela conseguiu escapar. E, mano, é óbvio que em algum momento a gente vai lutar com esse cara, mano. Então, vamos lá. Galera... Olha, tá toda destruída, mano. Meu, eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Peraí, peraí, peraí. Ah, a gente já começa com a visão de Odin. Ah, olho de Odin aqui, ali, ó. Pra ver todos os itens, tal. Olho de Odin. Então, ok. Ah, beleza. Mano, esse gameplay não seria meu gameplay se eu não desse aquela básica luteada, né, galera? Então, vamos dar uma olhada primeiro. Vamos ver o que tem, o que não tem. Tá. O que eu tô falando pra vocês, galera? Eu tô arrepiado, meu. Como é bom ter um novo Assassin's Creed pra gente poder desvendar, né, todos os mistérios do jogo e tal. Cara, eu devia ter desativado o barulho da galera se inscrevendo. Então, se vocês ouvirem a Raiden Blade soando aí do nada, é o pessoal se inscrevendo, pessoal. Seja muito bem-vindo quem chegou e bora lá. É... Mano. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver. Ah! Ai, meu Deus. Tem modo foto. Claro que tem modo foto. Caramba, 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 caramba. E é bem parecido... Peraí, deixa eu ver se é parecido mesmo, né? Tem que... É, mano. É bem parecido com o Origins. E, galera, na moral, se preparem, mano. Se vocês me conhecem bem aqui no canal, vocês sabem o quanto nós vamos tirar foto nesse negócio. Pô, mano, que da hora. Que da hora, que da hora. Tá, beleza. Deixa eu ver... Em nome da honra, encontre e resgate sua tripulação. Bora. Ah, olha aí. Sinning. O corvo. Ah, e olha ali embaixo, galera. A gente tem, ó... Esses pontos são as riquezas. Deve ser as coisas mais interessantes. É... Ó, aqui mostra onde a gente consegue... É pano? Tem riquezas, mistérios e artefatos. Vamos ver se a gente vê alguma coisa a mais. Tá, nada demais. Vambora. Beleza. ... Beleza, pra correr é só pressionar o analógico Sinin, o nome do corvo, Sinin Rigafolk Tá, tá mostrando pra gente... Ah mano, olha lá Ponto de sincronia, legal, legal, a gente já vai E vamos lá, meu... Cara, que gostoso E essa música Muito bom Nossa, tá muito legal Ah, é lá? É lá, ó A Volveness Caramba, o lugar é gigante, velho Caraca, ó, e tem riqueza ali Tem riqueza ali, tem mistérios lá no fundo Bom, beleza, vambora Tá, faz sentido ela não ter dado Nenhum salto de fé Ainda não sabe, ok Não dá pra matar, né, não tem Bom, vamo lá Boa Cara, é muito legal a... A visão da águia, né Aqui no caso, o olho de Odin, enfim Ter voltado, meu Pô, como isso é legal E faz uma diferença do caramba Massa Ó, então é isso, ó A missão O mistério Riqueza, quer dizer Riqueza E mistério É, tá azulzinho É mistério Bora Então é mais tarde E aí E aí E aí E aí E aí E aí Clash of iron. There is fighting nearby. Degg, you old hound. You live. I do. Slipped away in the sword clash. And what of you? Kjotvit tried to sell me off. A mistake he'll regret. Not today he won't. I saw him board a ship at Avals' Nest not long ago. Sailed east, leaving our crew behind. There must still be time to save our men. I will find them. You ready the longship. You glory hound. You would take the rescue for yourself so the victory song is written about you. I could storm the beach then. Slay two dozen men, seize our dragon boat and hoist the sail in triumph. Up to you. No, no, I will take the beach. A far more dangerous path. You search the longhouse for our crew. Oh, and here. This corpse will not have need of it. Go. Oh, I'll meet you by the ship. Batalha pelo Caminho do Norte. Legal. Ah, olha aí. Conseguimos um escudo. Então, beleza. Mano. Olha o mundo. Caramba. Olha esse lugar. Higa Falky. Acho que é assim que fala, né? Tá. Inventário. Armas. Há três espaços principais para as armas. Cada arma é única. Olha aí. E traz seu próprio estilo de luta. Aquele símbolo ali aparece quando uma nova peça de equipamento é saqueada. Lembre-se, galera, que a gente já comentou aqui em vídeos que o diretor comentou também, né? Na verdade, a gente replicou. Cada arma é única no jogo. Não vai ser encontrada duas vezes. Então, prestem muita atenção. Não descartem. Peguem tudo que vocês puderem. E upen também, né? É, vamos lá. Mão principal. A mão da direita. Armas equipadas na mão principal são sua fonte principal de dano e estilo de luta. Os escudos também podem ser equipados nessa mão para uma abordagem mais defensiva. Mão secundária. A mão esquerda. A mão da Hidden Blade. Uma arma ou escudo podem ser equipados na mão secundária para oferecer um estilo de luta de apoio. E a arma de duas mãos, né? Quando você está equipada com ela, você não consegue utilizar a outra. Pode ver que as duas ficam ali livres, né? Mas é mentira. Isso é mentira porque a gente já viu lá no Handzone, eu já mostrei para vocês, que com uma habilidade que a gente desbloqueia, é possível você segurar duas armas, uma em cada mão, sendo elas armas de duas mãos. Pois é. Dá. Arcos. Junto às suas armas corpo a corpo, um arco está sempre equipado para ataques à distância. Há três tipos de arcos e cada um possui suas próprias flechas. Confira a página de atributos no inventário para ver mais detalhes sobre seus equipamentos atuais. Ok? Então está aí, Eivor. Mano, ele está bem diferente, hein? Está bem melhor, cara. Nossa, até se comparado à build que eu joguei, caramba, mano, está muito show. Está muito show. O cabelo, está ligado? Não está aquela coisa zoada, mas... Tá. Então vamos lá. Beleza, aqui nessa mão, aqui nessa daqui, ó. Quero o escudo. Ai, olha aí. Cada peça também possui atributos específicos, tá, pessoal? Então, ó. Escudo do clã do cu. Vamos dar uma olhada aqui? Vai. Machado de invasor. Machado barbado. Acho que é isso, né? É, ataque 46, atordoamento 45, peso 10, velocidade 54 e precisão de crítico, acredito que seja isso, 47. O seu atributo exclusivo é aumenta dano pesado após cada golpe leve até seis vezes. Eu acho que é seis ataques, não sei. Mas vamos lá. Vamos pôr aqui o escudo. Tá aí, legal. Tá, beleza. Então agora a gente está equipado com o escudo. E como é que funciona? Bom, está aqui. LB. LB, pessoal, nós vamos manusear, né? Todas as armas que a gente colocar na mão esquerda, na mão, no braço, né? Da Hidden Blade e tal. Se eu tiver com outra arma aqui no lugar do escudo, quando eu apertar LB, ao invés dele fazer essa animação com o escudo, na verdade, ele vai dar um ataque com a outra arma. Lembrando também que... Isso aqui que eu estou falando com vocês, pessoal, é tudo pela experiência que a gente já teve. Eu tenho, eu acho que umas 10, 11 horas de jogo pela hands-on, né? Que a gente fez. Então, ó, quando eu aperto, ó, rapidamente o LB, ele faz isso. O que que é isso? É o parry, pessoal. É o parry, tá? O parry você sempre vai dar com o braço esquerdo. Seja equipado com arma, com escudo, o que for, beleza? Antes, em Odyssey, era necessário apertar dois botões, certo? Agora não. Agora aqui em Valhalla, você tem um botão exclusivo pra parry. E é esse. Se você pressionar e segurar, você vai defender. Beleza? Apertou rapidão e soltou. É o parry. E se for caso, né? Eu falei, se você tivesse com uma outra arma aqui, ele iria atacar. Com o outro gatilho, olha aí, o RB, aí você usa o ataque fraco. Ataque fraco, ataque fraco. E olha só, que cada vez que eu ataco, termina, acaba, consome o meu vigor, a estamina. Tá vendo ali embaixo, ó? Tá vendo? E pra usar o golpe forte, é o outro gatilho. Só que aqui, é, aqui ele não vai dar. Aí, deu. Deu, ó. Ó. Beleza. Cansou, espera recuperar. Bora. É, faz sentido. Então, vamos procurar um lugar pra gente poder entrar. Ah, aí, ó. Sempre tem uma entradinha, né? Ó, os Malaka lá. Mano, essa visão de Odin é demais, mano. É demais. Então, vamos na Mopó. Eu sei, eu tenho que libertar meus amigos, mas, caras... É o Lio do Lutinho, cara. É o Lio do Lutinho. Os amigos que me esperem, mano. Peraí, chamar o corvo. Ah, ele vai dizer pra mim que os meus inimigos estão... Meus amigos, né? Estão por aqui. Deve ser isso. Os amigos que esperem, mano. Eu quero o Lutinho. Ó, uma Laka ali, ó. Meu, sempre vale a pena. Caras, eu não vou enfrentar, não. Vou ficar de boa. Opa, 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 opa. É, eu não tenho habilidade de assassinato ainda, então eu não consigo. Fechado. Beleza. Quem que tá falando isso? Ali, ó. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. O que é isso? 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 Ah, mentira Boss, vem Toma Ó galera, eles tem ponto fraco, tá vendo? Olha lá em cima a barra amarela indo embora Quer ver? Se acertar o ponto fraco... Olha lá, stunna Boa Vigor, o vigor é consumido durante a esquiva Ou ao errar... Mano, essa música, velho Mano, eu já ouvi a trilha sonora desse jogo Pelo menos o que já tem disponível, né? Trocentas vezes Quando o vigor se esgota Você não poderá se esquivar Nem bloquear Até que ele seja totalmente restaurado O vigor recupera-se com o tempo E ao acertar Ataques leves Ok Vem cá, safado Toma Toma Já era Mano, o machado do pai dela, velho Ela é aterrorizada por conta disso também, mano Vê se os pais morreram desse jeito Epa Uou, o que é isso? Opa Pera aí, tio Pera aí Pera aí Caraca, bicho brabo É Igreja Brasil É Igreja Brasil, né? Caraca, mano Ai, que louco Era uma visão Beleza Ah, olha ali o traje chegando, galera Ai, que da hora Beleza, beleza Beleza, beleza Mano, uma coisa que eu notei agora E eu não tinha reparado isso aqui, tio Opa, volta, volta Volta, volta, volta Ó O tempo todo Eu estava sem entender O porquê, né? Ela era chamada aí de Wolf Kiss, né? Beijada pelo lobo Ou sei lá Era por conta disso aqui, cara Dessa marca Aquela hora no início, né? Que o lobo Mordeu o pescoço dela Ficou pra sempre Por isso que ela é chamada de Mordida pelo lobo Wolf Kiss Beijada pelo lobo Tá, beleza Eu quero ver o que a gente ganhou, né? Tá, vamos começar aqui Ah, vou testar já, galera Ó Mostrar pra vocês Machado de Varin Machado do pai dela Agora nós não temos mais defesa com escudo São dois machados Vamos pôr o traje Calças do clã do corvo Ó o atributo do conjunto Aumenta a armadura Conforme sua vida diminui Isso é bom Aumento adicional de chance de crítico Muito bom E... Pelo jeito, tá Pera aí Vamos ver se é isso mesmo Deixa eu tirar essa dúvida, né? Ó Legal pra caramba Essas braçadeiras Nossa Nossa, que da hora E claro, né? O manto, velho Tá Deixa eu ver Pera aí, pera aí Vamos dar uma olhada Ah Ah lá, ó Tá vendo que agora ficou claro A letra Então só funciona Conforme a gente tá equipado Com o traje completo E tá aí, mano O Eivor De todas as fotos Publicitárias Capa do jogo E tudo mais Olha aí Legal pra caramba Cara de brava dela, mano Olha Muito foda É Vá até o seu dracar Ok Só vem, cambada Ah Ó, galera O que eu falei pra vocês Ó O outro braço Ó o parry Vamos ver Ó, viu? Deu parry Estuna Os inimigos na hora Ó Pera aí Não deu Vem de novo Vem de novo Vem de novo Estunou Pegou Foi Então, ó Ó, viu? Batendo com a outra mão E olha isso Se eu segurar Olha o que ele faz Se eu segurar O botão Do braço Né Esquerdo Ele faz isso Cara Ela faz isso Né Toma Estuna Mano Machadinha nele Ó Ó, galera Ó, galera Eu vou ter que falar Está muito Melhor Que a build Que eu joguei Caramba De longe Velho De longe Então Então, vocês viram Ó Se eu segurar A machadinha Olha lá Ó Isso aqui Para quebrar escudo É uma beleza Ok Mano Está falando Para voltar Para o Dracar Mas Mano Olha aqui Riqueza Velho Ali, ó Opa 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 Quem me viu Ó Quebrando escudo Viram Beleza 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 Jant, eu preciso ir para o outro lado Aí Barra de carbono Tá Agora sim, né Vamos voltar Ah Deixa eu ver um negócio Meu Vamos ver se funciona Não, não pega fogo Deve ser por causa da neve, né Bom, vamos lá Opa Mano A cabeça Rolou Galera Tem um negócio Que me incomoda Que é Espera aí Que é esses números Saindo da cabeça Desce a esses bonecos Conforme você bate Saca Depois eu vou tentar Atirar isso aí Cabeças rolaram Braços rolaram Já era Já era Já era Já era Mano A cara Dela De brava Mano É Impagável Volta Volta Pera aí Olha a cara Dessa mulher Velho É muito Cabreira É muito Cabreira Ah Tem inimigo Lá ainda Beleza 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 Capuz 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 Agora é Manto É manto Olha aí Top pra caramba Top pra caramba Ó O nosso dracar Tá aqui Mano Galera Olha essa água Dá uma roladinha aí Dá uma roladinha Cara Cristalinaça Cristalinaça Da hora Da hora pra caramba Não Olha o reflexo Do dracar Na Água Galera Olha o reflexo Do dracar Na Água Tio Meu Amigo Nossa Eu tô muito Feliz Galera Na moral Eu tô muito Feliz Tô muito Contente Com esse Resultado Cara De como O jogo Está Olha aí E isso Limpa Isso Jô Né Mano Ela é muito Brava A cara Dela De brava É Impagável Impagável Galera É isso aí Nós vamos ficando por aqui É só o início mesmo do gameplay Que eu queria mostrar pra vocês Eu acho que a gente mostrou até demais Né Peço perdão Né Se saiu alguma coisa fora do combinado aqui Mas meu Tá Demais O jogo tá bonito Tá gostoso de se jogar E eu mal posso esperar A oportunidade De poder trocar a figurinha com vocês Assim que vocês estiverem também Com o game em mãos Pessoal Se gostaram Comentem aqui Se não gostaram Também falem Que isso é muito importante Tá E se preparem Que novembro chegou Assassin's Creed Valhalla Junto com ele E uma Enxurrada De vídeos O Lil Tá preparando pra vocês Beleza Não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Principalmente Lá no Twitter Onde eu sou mais ativo A galera do Telegram Tá te esperando Os links Todos aqui embaixo Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau